Olá, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o Mundo em Minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. Vamos começar falando de saúde pública. O levantamento da Coordenação de Vigilância Epidemiológica do Rio de Janeiro apontou que nos primeiros meses do ano o Estado registrou um aumento de 11% no número de casos de dengue. A análise compara o período de 1º de janeiro até o dia 6 de março, quando foram registrados 364 casos com o mesmo período de 2021, em que foram notificados 328 e nenhum óbito. Neste ano, duas pessoas já morreram com a doença nos municípios de Santo Antônio de Pádua e Rio de Janeiro. Devido ao panorama da doença no Estado, a Secretaria de Saúde fez um alerta sobre a importância de manter os cuidados para combater a dengue, especialmente neste período final do verão, quando as chuvas costumam ser mais frequentes. De acordo com o secretário Alexandre Chip, a dengue é um risco iminente no Estado do Rio de Janeiro e, de tempos em tempos, ela causa uma nova epidemia. Por isso, ele fez um apelo à população para que não esqueça de limpar e esvaziar os vasos de plantas, manter as caixas d'água e outros recipientes de armazenamento de água bem fechados. Além de evitar deixar garrafas e pneus em quintais. Em 2021, foram registrados quase 3 mil casos de dengue e 4 óbitos. Já nos três primeiros meses deste ano, a taxa de incidência na região noroeste foi uma das mais elevadas do Estado, ficando em 28,8 casos a cada 100 mil habitantes, sendo que no mesmo período do ano passado, a taxa naquela área ficou em 6,3 casos. Motoristas de São Paulo, atenção! O Poupa Tempo está promovendo o primeiro mutirão do mês para os condutores que tiveram a CNH vencida entre setembro e outubro de 2020, para renovarem a documentação. O prazo para a renovação deste público é até o dia 31 de março. As vagas foram liberadas nesta última quarta-feira e o agendamento pode ser realizado nos canais digitais pelo portal do Poupa Tempo, aplicativo e os tótens de autoatendimento. De acordo com estimativas do Detran São Paulo, aproximadamente 200 mil motoristas estão com as habilitações vencidas neste período. E para atender esse público, serão oferecidas cerca de 9 mil vagas distribuídas nos postos de atendimento do programa. Nos dois primeiros meses deste ano, o Poupa Tempo já realizou quase 600 mil atendimentos para a renovação de CNH. Vale lembrar que motoristas que têm uma carteira nas categorias C, D ou E precisam realizar o exame toxicológico credenciado na Secretaria Nacional de Trânsito, com antecedência, uma vez que o laudo poderá ser solicitado durante o exame médico para a renovação. Notícia internacional. As autoridades dos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Itália, França, Japão e Reino Unido têm reunido aí uma força-tarefa para sancionar os oligarcas associados ao governo de Vladimir Putin. E nesse contexto, os americanos estabeleceram um programa de apreensão de bens de oligarcas russos que podem premiar um delator com até 5 milhões de dólares. A ideia inicial é que sejam descobertos iates, jatos e até mansões de proprietários nos países citados. Os Estados Unidos já tinham adotado uma medida parecida antes da existência da guerra na Ucrânia. O modelo de premiação foi aprovado pelo Congresso há pouco mais de um ano e também se aplica a ativos ligados à corrupção em outros países. Nesta semana, os milionários russos passaram a fazer parte deste grupo que é alvo dos americanos e, para ser qualificada, a propriedade deve estar localizada nos Estados Unidos, mantida em uma instituição financeira do país ou de alguma forma ter caído na posse de um americano. Até o momento, o governo russo não se posicionou sobre essas medidas. Mas vale lembrar que anteriormente o presidente Vladimir Putin havia dito que os países que impuseram sanções à Rússia sofrerão consequências graves. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora ao longo do dia com atualizações. Até mais!